Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, muito obrigado você que está nos acompanhando. Muito obrigado você que está enviando os nossos vídeos. É uma novena que nós estamos fazendo a Nossa Senhora das Dores. Estamos pedindo a Nossa Senhora das Dores que nos ajude na cura e libertação das nossas dores. No dia de hoje, nesse terceiro dia da novena, nós vamos tratar sobre um assunto extremamente delicado. Um assunto que não é muito confortável para o padre dizer, nem para as pessoas ouvirem. Nós vamos falar sobre traição. Sobre traição. Antes de falarmos, passamos agora a oração da novena. Oração inicial à Nossa Senhora das Dores Ó Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu Filho, cujas dores estivestes perpetuamente associada. Rogo-vos que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando-a pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente ao vosso lado, Mãe minha, ao pé da cruz de vosso Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo sangue preciosíssimo de nosso Redentor. Também vos peço, por vossas dores, que ouças, meu pedido nesta novena, e se convém, concedas-me o que vos peço. Em silêncio, apresente agora a sua prece, a sua intenção para esta novena. Terceiro dia Ó Virgem Dolorosa Pela dor que tiveste quando o sobebo e ambicioso Herodes quis dar morte a vosso Filho, que vinha dar-nos vida, livrai-me de toda ambição e sobeba, e em vez de desalojar de meu lado vosso Filho, que ele chame a mim e dispone a todos os meus interesses, que venha reinar sobre mim, sendo eu vosso vassalo, fiel e obediente, para reinar com ele na glória. Oração final para todos os dias Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estivedes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e apartar sua indignação de nós. Ó Santíssima Mãe, faz-me esta graça, fixai em meu coração, com eficácia, as chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua paixão e sorte, e medite em suas chagas. Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, ó Virgem, com teus rogos, no dia do juízo. E vós, ó Cristo, ao sair eu desta vida, por vossa Mãe querida, Fazei que chegue à palma da vitória. Quando o meu corpo morra, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Virgem Dolorosíssima, que estivestes constantemente junto à cruz de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro dia da nossa novena. Como o padre disse no início do dia de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais delicados, um dos assuntos mais sensíveis que alguém poderia dizer. Não é fácil para o padre dizer, não é fácil para as pessoas que ouvem, mas infelizmente muitas pessoas já passaram por esta realidade, a realidade da traição. Por mais que seja difícil entender, é muito melhor ser traído do que trair. Porque se você, de repente, foi traído por alguém, Jesus foi traído. Padre, Jesus não teve esposa. Jesus foi traído pelos apóstolos. Jesus foi traído pelos discípulos. Porém, se você é traído, e você sabe como viver essa situação, sem fazer o mesmo, sem ficar blasfemando, sem instruir, se você sabe como viver essa situação, você se santifica. Agora, se você traiu, e você não pediu perdão a Deus, não se converteu, e não mudou de vida, você vai se perder. Uma pessoa que foi traída, se ela sabe como viver a situação, ela vai para o céu. Uma pessoa que traiu, se ela não sabe como se corrigir, ela vai para o inferno. Então, por mais que doa esta realidade, por mais que doa, por mais que doa, ninguém tem o poder de te destruir. Ninguém pode destruir você. Ninguém pode ter o poder de tirar a sua paz. Não é um fato que aconteceu na nossa vida que vai diminuir aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Não dê mais poder do que o poder que uma pessoa pode ter. Segunda realidade, por mais que você ame esposo, esposa, amigo, amiga, O centro da sua vida não é uma pessoa com P minúsculo. O centro da sua vida é alguém com P maiúsculo, é o próprio Deus. Não coloque ninguém como centro da sua vida. Ame, dialogue, perdoe, ajude, mas o centro da sua vida é Deus. A traição, em muitos momentos, acontece para quebrar um pouco a nossa auto-imagem. Acontece para, por mais que doa, fazer nós confiarmos e nos apoiarmos mais em Deus do que em amores humanos. Não desejo para ninguém, nem quero que aconteça, mas em muitas circunstâncias. É uma conversão que vai tirar os seus olhos de alguém com A minúsculo para colocar em alguém que é o amor maior com A maiúsculo. Que Deus te ajude, que Deus cure o seu coração, que você perceba que ninguém, ninguém pode ter o poder que você não dá. E o poder que você não pode dar é de alguém destruir a sua vida. Não dê este poder. Viva com serenidade. Isso não é o fim do mundo. Que Deus te ajude, você, a perdoar e a se perdoar. E depois você decide o que você quer fazer com a sua vida. Mas não dê o poder para ninguém destruir a sua vida. Ninguém pode ser forte o suficiente. Que Deus seja o centro. Por intercessão de Nossa Senhora, que Ele te abençoe e Ele te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Deitar no Teu colo, sentir Teu perfume, Teu carinho maté no banhar. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao Teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que da loucura da cruz vou seguir Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar. Quero sempre te amar Deitar no Teu colo, sentir Teu perfume, Teu carinho maté no banhar. Deitar no Teu colo, sentir Teu carinho maté no banhar. Lágrimas de sangue, sentir Teu carinho maté no banhar. Lágrimas de sangue nos Teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao Teu carinho maté no banhar. Quero estar ao Teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura que a cruz vou seguir Lágrimas de sangue nos Teus olhos Estigma e martírio maté no banhar. Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao Teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir